Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos jogar Sou seu despenteado leão Sei que cê não entende, vem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa Menina Mas quem vai nos julgar Milão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo É que eu te amo e nem te conto É que eu te amo e nem te conto Posso te ligar? Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo depois de você Os outros são outro ser Tá fodido? Vamos fazer amor Cantar ao sertanejo antigo E beijar na boca E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Dênis Xavier, o designer dos artistas Não se encontra um grande amor Nas avenidas Nas esquinas ou na solidão de um bar Pode ser uma paixão Enganando o coração Mas depois nem é bom lembrar Não se encontra um grande amor Num passatempo Por transar São mentiras, fingimentos Quem quiser tem que pagar Mas depois nem é bom lembrar Lembrei de você Passou por mim Passou por mim Como um vendaval Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Mas eu consegui Deixa de te amar Agora eu nem quero te lembrar Muito pesado Muito pesado é essa Mas muito Lembrei de você Lembrei de você Tem um amigo Tão puro Um futuro Sonhei pra nós dois Tão puro Sonhei pra nós dois te amar, agora eu nem quero te lembrar, passou por mim como um vendaval, me deixou assim, me fez tanto mal, mas eu consegui, deixar de te amar, agora eu nem quero te lembrar, agora eu nem quero te lembrar. E como diria Sidney Magal, o amor tem de ser brega, Deus me livre de um amor chique e discreto, Deus me livre de sentir morno e suave, Deus me livre de falar baixo, sorrir baixo, sonhar baixo, de volume baixo. O dicionário diz que brega, adjetivo, denota falta de gosto, eu digo que não, eu gosto muito e profundamente, tão profundo que grito aos quatro cantos meus amores nem sempre reais, é por isso que é tão divertido ser brega como eu, entendeu? Tudo é muito, tudo é grande, tudo me transforma, tudo me revira e vira choro, vira música, vira grito, vira motivo, vira poesia, vira esperança. Se se entregar de corpo e alma, assim é ser brega, muito prazer, me chame de Marília Mendonça. Boa noite! Tava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Fazer o que? Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabes, não resisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Aí sim Com essa mulher eu vou até pra guerra Quero ver você de casa cantando assim Vem bem Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor É amor É muito amor que eu sinto por vocês, Brasil Yeah, yeah Se entrega pro brega com a gente nessa noite Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Sabe o que ela é? Se ela é um morango aqui no Nordeste Tu sabes, não resisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, ai, amor Ai, 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 é amor É amor Ai, 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 é amor Ai, 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 é amor É amor Denis Xavier O designer dos artistas Meus passos seguem o destino traçado Nesse momento estão desacelerados Mas espera que encontre o meu caminho Pensei que fosse nosso Eu pensei Espero mais um dia Quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Se você quiser Na direção correta Na direção correta Eu sei Talvez Talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar No mesmo lugar Se você quiser Te espero Uma vida Uma vida E vai valer Mais 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 Uma vida Uma vida Uma vida Amanhã 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 Esperar, lentamente você despertar Te amar na manhã, outra vez Amanhã de manhã Nossa chama outra vez tão acesa E o café esfriando na mesa Esquecemos de tudo Sem me importar Com o tempo correndo lá fora Amanhã nosso amor não tem hora Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu nem vou trabalhar E além do mais Temos tantas razões Pra ficar Amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso Tanto tempo esperamos por isso Esquecemos de tudo Quando mais tarde nos lembramos de abrir a cortina Já é noite e o dia termina Vou pedir o jantar Oh, música linda Esse é gatilho Galera que tá sozinha aí, carente Dá uma sentida Quando mais tarde nos lembramos de abrir a cortina Já é noite e o dia termina Já é noite e o dia termina Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar Amanhã de manhã Dênis Xavier, o designer dos artistas Nossa, sério Ô meu Deus, parece que eu tô começando Sentidor naquele órgão Um amigo me falou Que a poeira vai baixar Que qualquer carinho novo Põe as coisas no lugar E essa falta de você Pende a desaparecer E a distância faz a gente esquecer Que o amado e a solidão Será que me corta o coração De repente vão embora Que é chuva de verão Que esse pranto vai secar Que eu vou me acostumar Que a tempestade logo vai passar Pra falar a verdade Na realidade É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez não apagou Não apagou Pra falar a verdade Pra falar a verdade Na realidade É que pra você É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Você tá errado pra mim Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez não apagou Você tá doido Que o amado e a solidão Que me corta o coração Deus queira De repente vão embora Que é chuva de verão Que esse pranto vai secar E eu vou me acostumar Que a tempestade logo vai passar Pra falar a verdade Na realidade É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez não apagou Escuta Pra falar a verdade Na realidade Na realidade Na realidade É que pra você O nosso amor desencantou Só que no meu caso Saiu tudo errado Se o tempo apaga Dessa vez não apagou Denis Xavier O designer dos artistas Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei Não sei Palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor E mais nada Você precisa entender Você precisa entender É que eu Não sei dizer Só sei que eu te amo Eu te amo Quem mais Nas noites Sozinho É o teu nome Que eu chamo Baby Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir Pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites Sozinha É o teu nome Que eu chamo Baby Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais Nas noites Sozinha É o teu nome Que eu chamo Baby Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Te amo Te amo Demais Como eu te amo Te amo Te amo Demais Te amo Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais Nas noites Me sozinha É o teu nome É o teu nome Que eu chamo Baby Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Diante dessa minha incapacidade De pôr um freio Esse meu jeito de mostrar Como eu te amo Não busco lógica em nada que eu faço Fim de tudo Sou eu quem junta os braços Dessa paixão que fez seu ninho Apenas no meu coração É só me olhar pra você ver como eu estou Eu sou do tipo que não vive de aparências Mas quando eu amo Eu amo mesmo sem me tirar as consequências E no amor sou eu quem sempre sai ferido Por me entregar de corpo e alma ao seu caminho Não tenho forças E por te amar demais não sei agir com a razão Não era pra ser assim A saudade jamais Conviveu tanto tempo comigo Tanto tempo comigo Não era pra ser assim Não era pra ser assim Eu te amando demais E que preço eu tô pagando por isso E que preço eu tô pagando por isso E que preço eu tô pagando por isso Tô pagando por isso Seu amor foi o livro onde eu aprendi Que a paixão te devora por querer tanto assim E que eu preciso de um tempo Pra ficar sozinho Você tantas vezes me deixou à toa É por isso que agora eu preciso ir embora Mas só você pode mudar a minha decisão agora E sabe nos escombros desse amor É de alguma coisa boa Não era pra ser assim Eu te amando demais E que preço eu tô pagando por isso Tô pagando por isso Seu amor foi o livro onde eu aprendi Que a paixão te devora por querer tanto assim E que eu preciso de um tempo Pra ficar sozinho Você tantas vezes me deixou É por isso que agora eu preciso ir embora Mas só você pode mudar a minha decisão agora Quem sabe nos escombros desse amor É de alguma coisa boa É de alguma coisa boa É de alguma coisa boa Com vocês Denis Xavier O designer dos apontistas É de alguma coisa boa 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 Sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração mas não enganar ele Eu não consigo controlar A emoção que sinto em chamar Seu nome Quero você Te amo A cada dia amo mais Te fazer feliz Eu sei que sou capaz Você Me faz não bem Calor da paixão A chama Do sucesso